A estação do metrô Agora nós vamos ver como é que tá pra entrar Acompanhando tudo Finalmente a escada tá funcionando Ah, vai parar já? Por que para a escada? Todo dia é isso Todo dia eles param a escada Queria saber qual o motivo As pessoas revoltadas aqui Verdade, eles param a escada rolante Chega essa hora A escada rolante para de funcionar Essa linha amarela Essa aqui é uma surpresa todo dia Vários, vários equipamentos param a funcionar Aí ó